Fala, meu clã! Tudo bem com vocês? Eu sou Vitória Xavier e hoje é dia de revelar todos os segredos dos bastidores de Batman. Tudo que a gente já sabe dos bastidores e só queria dizer que tá chegando. Tá chegando o momento, então bora lá! Antes de mais uma, já se inscreve no canal, vem fazer parte do melhor clã da melhor família da cultura pop. Já vem aqui, arroba a Victoria Real, pra gente poder ficar pertinho lá no Instagram também. E agora vamos ao que interessa, que é falar sobre todas as revelações que a gente já tem até agora sobre o novo Batman. Então já começo falando que uma das principais notícias que a gente já tem aí é sobre o tempo de duração do filme. O tempo de duração tá em 3 horas. Pra vocês terem uma ideia, esse vai ser o maior filme do personagem. Por quê? Porque ele vai ultrapassar o final da trilogia do Nolan, né? Que é o Cavaleiro das Trevas ressurge, porque o do Nolan tinha 165 minutos e o novo Batman vai ter 176 minutos. Então vai ser o maior filme já feito do personagem dentro do universo DC no cinema. Outra coisa incrível é que o senhor Matt Reeves, que é aí a mente criativa, o diretor do filme, já fez o teste do filme numa sala IMAX. E falou que o resultado tá incrível. Tem até foto que saiu dele na sala, né? Já testando questão de som, imagem. E particularmente, sala IMAX é uma das minhas preferidas, porque você mergulha. Basicamente, você tá dentro do filme. O Colin Farrell, que vai fazer aí o pinguim, né? Ele é um dos vilões do filme. A gente já chega lá pra falar sobre os vilões. Ele falou que a grande inspiração, né? O trabalho que ele teve com o diretor, com o Matt Reeves, pra criar essa versão do pinguim foi totalmente baseada num personagem chamado Fredo, de O Poderoso Chefão 2. Então toda a inspiração veio muito, muito, muito dessa raiz do Poderoso Chefão. E uma coisa muito incrível são as inspirações que o Matt Reeves teve, mas aí a gente já chega lá. Por falar em vilões, vai ser, assim, basicamente um prato cheio pra quem gosta de vilão. Às vezes isso pode ser bom, outras vezes pode ser ruim. A gente tem aí um dos melhores filmes do Batman. Era só o Batman e o Coringa, né? Heath Ledger dando o nome aí. Então eu sou meio suspeita pra falar de filmes que tem muitos vilões. Às vezes acaba atrapalhando o arco, né? O desenvolvimento. Só que agora esse novo Batman, né? Interpretado pelo Robert Pattinson, ele vai ter muito, muito. Vai contar com muitos vilões. O Pinguim, interpretado pelo Colin Farrell. A gente vai ter Zoe Kravitz como mulher gato. O Paul Dano como charada. E também o personagem do John Turturro, que é o Carmine, né? Carmine, como vocês quiserem falar, que a gente não pode deixar de citar. Então vai ser um grande carnaval, mas que pode dar muito certo, né? Se bem trabalhados, a gente tem grandes personagens aí, grandes vilões, grandes antagonistas aí do Batman. E que pode funcionar muito. E eu estou torcendo pra que funcione, porque os atores são atores de peso. Então provavelmente tem um desenvolvimento de personagem mais denso em cada um, né? Mais do que isso, estou esperando pra ter, entender o propósito maior de colocar toda essa galera, né? Num filme só, ao invés de focar somente em um vilão e trabalhar dessa forma. Mas Matt Reeves não me decepciona. Não me decepciona. E por falar nesses vilões, a gente tem algumas dicas que os trailers já deixaram, né? Por exemplo, em um dos trailers, fica meio subentendido que o Charada, ele sabe a identidade do Batman. Então pode ser aí uma das questões que ele vai ter que resolver. Outra questão que também, né, já foi aí jogada em um dos trailers, foi a relação entre o Batman e o seu fiel mordomo. Que é o Alfred, que vai ser interpretado pelo Andy Serkis, maravilhoso, sensacional, amo o Andy Serkis. E tem uma frase que ele fala, você mentiu pra mim a vida inteira, Alfred. O que será que ele descobriu? O que será que o Alfred tinha ali, né, escondido do Batman e que acabou sendo revelado? Não sei se é uma traição, não sei qual que vai ser o desenvolvimento desse personagem, né, deles dois. Mas tudo indica que também vai ter, o Batman vai se ver ali, meio sozinho, no meio do caos e vai ter que se virar. E pra gente finalizar aqui, falar em caos, já foi confirmado um spin-off. Então depois de Batman, a HBO Max já confirmou que vai ter uma série derivada focada na polícia de Gotham, que vai se passar antes de Batman, antes do que a gente vai assistir aqui nesse filme do Matt Reeves. Então ele vai contar como que Gotham se tornou totalmente caótica, fora de rumo, tão violenta, até chegar nos acontecimentos que a gente vai assistir agora em março. E tá chegando, tá chegando, meu clã! Quero saber se vocês estão no hype de Batman, assim como eu. E a gente se vê no próximo vídeo.